Fala guerreiros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse aqui eu vou dar um bisu principalmente para aquele jovem que já é um militar temporário ou você que está querendo ingressar como militar temporário através do alistamento militar obrigatório. Se você não sabe, cara, tem duas formas principais aí, né? Tem os processos seletivos também, mas tem duas formas principais de ingressar no Exército, nas Forças Armadas. Então, a primeira delas é o alistamento militar obrigatório, que é a que o jovem, quando ele completa 18 anos, o homem, quando completa 18 anos, ele tem que se alistar. Porém, nem todos conseguem servir. Todos têm que se alistar, mas nem todos conseguem servir, principalmente aí pela questão de vagas, né? E nós temos a outra oportunidade para ingressos nas Forças Armadas, que é para aquela pessoa que quer se tornar um militar de carreira. O alistamento militar é para quem quer ser temporário, vai passar no máximo 8 anos. militar de carreira só através de concurso público. E tem vários tipos de concursos públicos. ESA, SPSEX, EA, na aeronáutica, AFA, tem vários tipos de concursos aí para você que quer se tornar um militar de carreira, tá bom? E aí, muitos jovens perguntam o seguinte, cara, eu sendo um militar temporário e até mesmo eu sendo um militar de carreira, eu posso fazer um outro concurso? Concurso da PRF, concurso da PF, concurso para auditor da Receita, concurso da Polícia Civil, posso ou não posso? E a resposta é sim, você pode, desde que você esteja dentro dos requisitos desse concurso. Então, eu fiquei muito feliz, né? Essa semana eu fui fazer uma palestra lá no sétimo BIS, batalhão que eu servi, e vários militares ali, vários cabos soldados me falaram de militares, principalmente militares temporários, que foram aprovados em concursos aqui da região e concursos até de nível nacional também. Me falaram de um cabo, né, que foi aprovado, que estava estudando desde a época que eu estava lá e foi aprovado no último concurso da PRF. Então, olha aí, é um militar temporário, foi aprovado no concurso da PRF, me falaram de sargentos temporários que foram aprovados em concursos da Polícia Militar e já é o primeiro degrau ali do guerreiro, né? Ele já passou ali como um sargento temporário, agora ele vai se tornar um soldado de carreira, né, na PM e com certeza ele vai galgar ali outros concursos que tenham ali um ganho maior, né, um crescimento profissional até maior, né? Ou eles vão seguir dentro da própria polícia fazendo concursos também, concursos para ser sargento, concursos para ser oficial, tá bom? Então, muito interessante isso aí. Me falaram, né, e até tem um vídeo aqui no canal sobre sargento, um sargento de carreira, me falaram de outros sargentos de carreira também que foi aprovado na PRF. Então, é importante que você, militar temporário, coloque isso na cabeça, você tem que investir na sua educação. Afinal de contas, você é temporário, você vai passar no máximo oito anos. E muitos jovens, cara, passam ali os oito anos só pensando na morte da bezerra, né, como a gente fala, só pensando, ah, um dia eu vou começar a estudar, um dia eu vou começar a me preparar, aí passa o primeiro, passa o segundo, quando o cara percebe, ano que vem ele vai ser mandado embora e ele ainda não tirou a habilitação, não fez uma faculdade, não fez um curso técnico, não empreendeu em nada, não estudou para um concurso, não está preparado para ser novamente inserido na sociedade civil. Então, é importante que você invista na sua educação, se prepare para sair das forças armadas, sair do exército, melhor do que quando você entrou, para que você não saia aí com uma mão na frente e outra atrás. Então, sim, o militar temporário, assim como o militar de carreira, pode fazer concurso. Se você é formado na AMAN, tem algumas pessoas que eu conheço, né, que se formaram na AMAN, fizeram concurso para auditor, auditor do TCU, auditor da Receita Federal, alguns fizeram, eu conheço o cara que fez para a Polícia Federal, tá certo? E eu conheço vários agentes que fizeram concurso para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal. Então, lá hoje, né, muitos estão estudando, então, não tem problema algum. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, você tem que ser um bom militar. Você não pode cuspir no prato que você está comendo. Você não pode deixar de cumprir as suas obrigações para estudar, para se preparar para outro concurso. Isso é antiético, né, uma coisa legal que você vai estar fazendo. Porém, cara, se você cumpre todas as suas funções, se você faz tudo o que tem que fazer, tudo aquilo que você foi formado, tudo aquilo que é exigido de você dentro do quartel, não tem problema algum você utilizar o seu tempo extra, o seu tempo livre para galgar outras coisas aí na sua vida. Ninguém pode falar nada mal de você se você é um bom militar. Eu até cito, né, o caso de um sargento, o melhor sargento que tinha lá no batalhão, foi aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal. O cara ia para a missão, no meio da selva lá à noite, em vez de estar dormindo, ele estava com o material dele estudando, então o cara dava o algo a mais, ele dava o algo a mais, ele estava sempre ali fazendo o que tinha que ser feito, cumprindo as atividades dele, mas sempre buscando outras coisas e não tem problema algum. Beleza? Então, respondendo a dúvida de vocês, muitos me perguntam isso aí. Sim, o militar pode fazer outros concursos. Beleza? Espero que esse vídeo tenha servido para você, tenha sido legal. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, deixe sua dúvida aqui, que eu faço outros vídeos para você também. Beleza? Fé na missão, abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.